Música O desenho geralmente é montado, desenho filme, é montado de maneira muito simples, geralmente pode ser, pode ser, pode ser, uma fusão ou outra para mudança de tempo. Vocês vão reparar em uma coisa, na velocidade com que um plano vai para o outro. Essa cena tem uma coisa legal assim, porque ele vai ser demitido por um cara muito menor que ele. E a gente não vai ver na verdade exatamente o que vai acontecer, a gente só vai ver o resultado. A gente não viu ele exatamente jogando, veio pegando e o cara conversando na parede. Então, a montagem é completar naquilo que não existe, basicamente. Não necessariamente é completar naquilo que você vai ver, mas é aquilo que você vai imaginar. O dono dele, o padrão, não quer saber se ele é primo, mãe, papai... Vocês viram aqui a parte de uma figura que eu não falei nada, vocês criaram uma história? Ah, vocês já imaginaram que tinha o negro que estava batendo outro negro? Era um cara que estava ganhando a liberdade por bater no outro negro. A partir de uma imagem, a gente pode criar toda uma história. E é assim que nasce o roteiro de um filme. O mestre Vitalino é um artista que nasceu em Pernambuco e foi em Pernambuco. Já morreu. Ele, se estivesse vivo, faria 100 anos a live vez. Ele produzia arte, produzia cerâmicas e aos 15 anos ele lançou sua música. O que chamou a atenção dela é que ele começou a fazer arte brincando. Ele via as bandas do pico no local e ia lá e fazia as bandas do pico no barco. Então, é como se ele fosse um retratista. Não tem o livro. A jornada era a do Boissenses. Os dias de solará. Terminado o trabalho semanal, resta um dia de caminhada para alcançar a Lembra que a primeira ceninha que a gente fez foi da mãe do mestre Vitalino grávida para o rio pegar o barro, né? O irmão do mestre Vitalino estaria onde? Na roça. Ele ficou na roça? Ficou. Mas como é que o público vai saber que é o irmão dele? Ele vai surgindo do nada? Então como é que ele já vai surgir? Ele puxou o filho dele junto com ele. O homem e os filhos chegam na roça e entram em casa. Pronto, aqui já consertou. A próxima cena já vai ser o Vitalino criança. Não era bom botar o letreiro agora? É mesmo. Alguém pensou no nome? Nascimento do mestre Vitalino. Um boi passava perto dos aceitam como um sino pendurado no pescoço. Ao lado, bonas de pífalo, casal de noivos e cavalo. Quando ele fica decidindo quem vai fazer qual câmera ser, quem vai fazer a vaquinha. Faz uma casa separadinha da outra, assim? Não, não. Um varal. Você pode fazer um varal de uma casa para outro. Não precisa fazer em todas, mas... Então olha, você faz um dedo com a perna pra frente, essa perna aqui da frente. Música Vamos dar uma giradinha nele, assim? Vamos virar a bundinha dele, ele pode chacoalhar a bundinha. Uh, bateu. Vamos mais, mais. Vamos ficando mais, vai. Vai naquele furo aqui, esse aqui agora. Esse. Vamos lá, vamos lá. Vamos girando ele, continue girando. Levanta ele aí. Segura ele. É, mexa pra cima. Baixa o osso. Baixa o osso. É, abaixa. Baixa o osso. Tô fazendo muita coisa de interessante. Tá aprendendo e você também tá num papel importante, né? Você vai fazer a mão do mestre Vitalino. Conta pra gente essa história. Não, não é só eu, é todos nós. Porque aqui não é só um, é uma equipe. Aqui é todos. Todos ajudando um ao outro. Que apareceu o cavalo do cangaceiro. Vocês dois já começam. Não importa se tá tocando ainda. Então vamos lá. Ai meu Deus, os cangaceiros! E aí vocês crescem e decrescem. Porque essa cena é a cena que os cangaceiros chegam. Então tem que ter muita emoção, muita tensão no ar. Mas vai construir assim. Começa com o violoncelo e pode até estimar um pulso. É, pensem em dois. Um, dois, dois. Depois entra viola com clarineta. Um, dois, depois. Segundo violino. Depois primeiro violino. Trompa, trompete, percussão. Quando a percussão entrar com o triângulo, começa esse cresce e decresce. Cresce e decresce, tá bom? Tudo bem. Um, dois, dois. TEN Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenho 15 anos, há 9 anos participo do Congo na escola. Aí essa vez eu acabei inventando uma música, que é a música do Vitalino, que está sendo homenageado. Vitalino, com barro fez seu destino. Vitalino, um grande guerreiro meu destino. Vitalino, com barro fez seu destino. Vitalino, um grande guerreiro meu destino. Vitalino, com barro fez seu destino. Seu trabalho estava crescendo, suas obras divulgando. Através de um homem que na cidade estava apresentando. O tempo estava passando. Vitalino estava envelhecendo. E o seu dom ia crescendo. E o sucesso todos iam vendo. Vitalino, um grande guerreiro meu destino. Passa a grana. Tabela perca.